Voltei pessoas! E o Dicas de Beleza hoje tá especial porque não interessa só as meninas, tá? Os homens também vão usufruir dessas dicas super especiais que eu preparei pra vocês. Hoje a gente vai falar um dos meus assuntos preferidos, que é sobre olhos. Eu escolhi aqui alguns olhos que eu já testei e comprovei a eficácia e eu vou dizer pra vocês, tá? Bom, e o primeiro óleo que eu vou falar é um dos meus preferidos, que é o óleo de alecrim. Esse aqui é a óleo essencial de alecrim e ele tem muitas funções. Mais uma vez eu liguei o ar-condicionado porque a luz foi embora, mas o calor ficou, tá gente? Bom, vou explicar como é que eu uso. No cabelo eu uso pra queda de cabelo, porque o cabelo cai muito. Então eu ponho um punhado de shampoo, ponho duas gotinhas no máximo e lavo o cabelo normalmente. Depois passo o condicionador e lavo normalmente. Pra pele eu uso como tônico, então pra poros abertos, pra controlar a elasticidade, pra descongestionar a pele. Então o que eu faço? No meu sabonete líquido eu pingo uma gotinha, assim na mão, esprego e passo no rosto e lavo com bastante água fria. E como aromatizador pra dois cabeças, quando você tá com dois cabeças, você põe um pouquinho naquele aromatizador mesmo. E fica respirando aquele cheiro gostoso de alecrim. Super funciona, eu já testei. Ele também é bom pra celulite, eu ainda não pus no creme, não testei. Mas vou começar a testar também. Ou seja, amo, 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 amo de paixão. Tem várias marcas aí no mercado, escolha a sua. Super indico e depois me conto como funciona pra vocês. Vamos ao próximo. Tudo bem, que é meu queridinho? Amo, gente, desculpa a garrafa, mas é porque eu uso muito mesmo. Já tá quase da metade, já tô morrendo. Porque eu comprei lá na Patagônia, quando eu fui. E lá é o maior produtor de rosa mosqueta. E esse óleo, ele é bom pra tudo. Desde cicatrizes, como quelóide, até estrias. Mas eu uso, eu sei que ele é bom pro cabelo também, mas ainda não usei. Eu prefiro usar meu outro óleo, que eu vou falar daqui a pouco. Eu uso basicamente pra estética. Eu uso pra olheira e bolsinhas nos olhos. Então, o que que eu faço? Eu viro a tampa assim, ó. E pego com o dedo anelar, encosto assim. Pego isso aqui e passo ao redor dos olhos antes de dormir. Ele ajuda no fotoenvelhecimento. Então, não indico você passar ele pro sol, tá? Eu uso basicamente a noite mesmo, porque se passar ele pro sol, pode dar problema. Pode dar não, vai dar problema. Tá bom? Ele é super, super indicado. Não usei pra estrias ainda, que graças a Deus. Isso eu não tenho. Acho que é a única coisa que eu não tenho. Mas, ele é super bom pra est... Assim, é meu creme noturno pra área dos olhos. Previsão de rugas, de bolsas de olheira. É o que eu prefiro do que qualquer creme aí de 80 dólares, tá? Então, super indico também. Escolha a sua marca. Esse aqui não tem no Brasil, mas eu sei que tem vários aí no mercado, tá bom? Vamos ao próximo. O próximo, é claro, o famoso óleo de coco. Que esse é milagroso. Esse, assim, eu já testei e uso com frequência esse óleo e super indico. E existe milhões de jeitos de usar o óleo de coco. Eu uso basicamente pra estética mesmo. Então, eu uso no cabelo. Eu devia fazer um programa só com óleo de coco. Porque é muito pouco tempo pra gente falar dele. Ele tem muitas funções. Eu uso ele como pré-shampoo. Eu passo da metade do cabelo pras pontas. 20 minutos antes de lavar a cabeça. Depois lavo a cabeça normalmente com creme, condicionador. E ele dá uma super hidratada. Deixo 30 minutos e lavo o cabelo. Eu uso ele como máscara de cabelo. Deixando no mínimo duas horas. Ou dormindo com ele, lavando no outro dia. Eu passo sim no couro cabeludo. Porque ele é antibactericida, antifugicida. Previne na queda de cabelo. Ele ajuda o cabelo a crescer. Ele dá uma ajeitada no cabelo. Tira o físico. Hidrata como... Nunca vi nada igual. Então, eu uso como máscara de cabelo também. Deixando dormir na cabeça. Lavando no outro dia. Ele é um reparador de pontas maravilhoso. Que você pode passar nas pontinhas. Pro cabelo. Ele é uma ótima máscara facial. Tá? Eu tenho pele super oleosa. Eu já contei pra vocês. Mas, quando você tenta ressecar muito a sua pele oleosa. O corpo entende como você não está produzindo mais oleosidade. Então, ele produz mais oleosidade do que ele produziria normalmente. Então, você tem que hidratar sim. Oleosidade pele oleosa não é falta de hidratação. É falta de água, tá? Então, você precisa se hidratar. E hidratar o teu rosto também. Gente, ele é bom pra tudo. Dormir como hidratante labial. Pode passar nas áreas dos olhos também. Se você não tem olheiras. Até se tem também. Ele ajuda. Ótimo. Esse você pode sair durante o dia com ele. Não é igual o outro. Não pode tomar sol. Ou seja, eu tenho que fazer um capítulo especial só pro óleo de coco. Porque ele tem mil e uma funções comprovadas. Que ajudam você a ficar mais bela, mais bonita. Ou mais belo e mais bonito, tá? Você, quando for comprar, tem que ser prensado a frio e óleo de coco orgânico. Essas especificações são super importantes pra você comprar seu óleo de coco. Não compro qualquer óleo de coco, não. Porque tem uma diferença enorme. Bom, eu vou falar agora também de um outro óleo que eu uso como reparador de pontas. Também que eu ganhei. Esse Moroccan Oil. Esse aqui já é um pouco mais carinho. E a gente é de uma marca... Acho que é francesa. Não me lembro. Que eu uso como reparador de pontas. Que é maravilhoso esse óleo. Ele hidrata bastante o cabelo. E não pesa, sabe? Não fica oleoso. O óleo de coco, se você errar na mão, na hora de usar como reparador de pontas, ele pode ficar oleoso. E esse aqui não. Esse aqui, se você espalhar bem no cabelo e na mão, nunca aconteceu dele ficar oleoso comigo, o cabelo ficar pesado, com aparência de sujo. Então, esses são os óleos que eu indico pra vocês. Se vocês tiverem qualquer dúvida de como usar, de como... Onde conseguir. Porque esses são todos os óleos que você encontra nessas lojas de produtos naturais. Né? Óleo de coco até no supermercado você encontra. Alguns supermercados vão usar. Então, qualquer dúvida que você tiver, deixe aí nos comentários. Compartilhe esse vídeo com os amigos, com as amigas. Deixe seu like, se inscreva no canal, se você ainda não é inscrito. Tá? Não custa nada, gente. É desgraça. Tá? É desgraça. É muito importante pra mim. Espero que vocês tenham gostado da dica. A gente volta semana que vem. Beijo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti